Nós já vamos meditar com a Palavra de Deus. Domingo passado, quem estava aqui no domingo passado? Eu ministrei que você é o quê? Quem brilhou aqui essa semana? Brilhe! Brilhe, porque essa é a sua missão. É a sua função como luz no mundo. Um mundo tão tenebroso, que Deus nos dá a oportunidade de brilharmos, de fazermos a diferença. Nós vamos ler hoje o Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler o verso de número 1 e o verso de número 2. Hoje nós vamos fazer algo muito especial aqui, porque nós estamos em um crescimento muito lindo. E, deixa eu dar uma dica para você, que ainda não está indo às células, procure uma célula. Participe desse grande governo de Deus, que está acontecendo nas casas. A casa que hospeda uma célula é tão abençoada, tão abençoada, que você não faz ideia. A casa muda. Por que muda? Porque passa-se um interesse de milagres. Amém? Um interesse de vitórias. Pessoas são tremendamente abençoadas. E esse é o desejo de Deus para a sua vida. Capítulo de número 10, versos de número 1 e o 2. E depois disso, designou o Senhor ainda outros setembro. E mandou-nos, adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia dinheiro. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie obreiros para a sua Seara. Amém. A realidade da igreja, ela sempre foi essa. Qual a realidade? A Seara é grande. Quando Jesus fala da Seara, ele está dizendo do campo de trabalho. das pessoas que temos para alcançar. Daquelas que precisam ouvir o Evangelho. Eu tenho certeza que todos os dias você constata que existem pessoas precisando ouvir falar de Jesus. Lá na sua empresa, na escola, na vizinha. Quantas vezes você passa em ambientes que você diz como precisaria ou precisa de alguém aqui para falar de Jesus para essas pessoas. Para anunciar. Nos dias de Jesus, a realidade não era muito diferente. Jesus, ele está designando funções para o seu povo. Quando você lê o capítulo de número 10, você vai perceber que Jesus, ele resolve enviar os 70 reciclos que ele tinha. Fora os seus 12, ele tinha 12. E os 12, ele enviou o capítulo 9. Mas só porque ele envia os 12, depois ele envia os 70. O próprio Jesus estava ciente. Esses 12 não serão suficientes para cumprir toda a missão. A missão é grande, não dá só esses 12. Ele escolhe mais 70 e envia os 70. E quando ele está enviando os 70, olha o que ele diz. A seara é grande, mas esses 70 também não são o suficiente. Precisamos de mais. O desejo de Deus é que cada cliente seja um cobreiro para trabalhar na seara. O desejo de Deus é que cada um produza, que faça a obra do seu reino. Esse é o desejo de Deus. Na noite de hoje, nós vamos ter consagração de obreiros, que são pessoas que foram chamadas e aprovadas pela igreja para estarem desempenhando nos céus e ajudando ao crescer o reino de Deus e a igreja onde nós estamos inseridos, trabalhando. E ser um obreiro na obra do Senhor é coisa linda. É muito nobre. E esse tipo de obreiro, ele serve para todos que estão trabalhando. Pastor, mas eu ainda não tenho um título como obreiro, como, por exemplo, o diálogo, ou o título de obreiro, ou um pastor, ou uma pastora, mas eu também trabalho, você é um obreiro. Sempre existiam os obreiros amantes e os obreiros se destacaram. Sempre existiam isso. Você é um obreiro. Agora vai chegar o tempo que você será reconhecido pela liderança da igreja. E não só pela liderança, mas também por toda a igreja. Ser um obreiro é um pobre. Pastor é um obreiro. Diálogo é um obreiro. Diáconista é um obreiro. O líder de célula também é um obreiro. O anfitrião é outro obreiro. A pessoa que vem aqui na igreja e limpa a igreja está fazendo algo, é um obreiro. Músico também é um obreiro na casa do Senhor. Mas hoje nós vamos falar sobre três categorias de obreiros que são divididos para a estruturação da igreja. Então nós vamos falar dos obreiros, diáconistas e pastoras. Mas eu quero trazer aqui antes de nós fazermos todo esse trabalho esta noite, eu gostaria de falar com vocês sobre o que qualifica um obreiro, um bom obreiro. O que faz ele ser um bom obreiro? Pois são as qualidades dele. É normal você encontrar obreiros incompetentes. É normal você encontrar obreiros que são incompetentes e sabem que são incompetentes. Existem outros que são incompetentes e pensam que são incompetentes. Esse é um dos piores problemas. Você vê que ele não é competente, mas ele se porta como se fosse. Ele acha que ele é competente. E é normal você encontrar obreiros que são competentes e tem ciência da sua competência e está melhorando a cada dia. Esses obreiros são os que mais fazem o reino crescer. Os que mais avançam. Os que mais geram resultados no reino. Mas eu numerei aqui algumas qualidades que vão qualificar o bom obreiro. A primeira qualidade que eu numerei aqui é que o bom obreiro ele é alguém que trabalha. Vamos repetir? Um, dois, três. O bom obreiro é alguém que trabalha. Lembra da frase, no sentido literal. Ele trabalha. E ele não dá trabalho. Porque uma coisa trabalhar, outra coisa é dar trabalho. Tem pessoas que dão muito trabalho e trabalham pouco. Tem outros que dão muito trabalho e trabalham zero. Então, o bom obreiro, ele trabalha. O bom obreiro, ele não tem preguiça. O bom obreiro, ele é marcado pela disposição. Pelo prazer de fazer as coisas. O bom obreiro, ele tem em si essa qualidade. Gente pra dar trabalho, sempre ouve. É só você lembrar da sua casa, da sua família. Sempre tem um filho que dá muito trabalho. E não trabalha? Nada. Ele não ajuda a pagar contas. Ele é quase que um zero à esquerda. mas ele pode mudar. E na igreja também tem. Na cela também tem. Sempre vai ter na cela alguém que dá muito trabalho. Muito trabalho. Mas essa pessoa pode mudar. Essa pessoa pode ser diferente. Ela pode um dia cair na real e dizer, eu não vou mais dar trabalho. Eu vou começar a trabalhar. Assim como filhos que já deram muito trabalho. Eu já dei trabalho. Quem aqui admite que já deu trabalho com os pais? Uau! Agora, quem aqui um dia, um dia, caiu em si, na real, não foi um anjo que desceu, alguém que falou, caiu em si na real, e disse, meu pai não merece isso, minha mãe não merece isso, não vou dar mais trabalho. Quem aqui já viveu nisso? Olha aí. Quase todos. Os que não levantaram agora porque eles estão mudando trabalho. Mas pode mudar. Isso hoje. Eles estão acreditando que você vai mudar. É brincadeira. Segunda característica que tem esse obreiro, o bom obreiro, é o equilíbrio. O bom obreiro é equilibrado. O bom obreiro não é o nervosinho. Não, o bom obreiro é o nervosinho. O bom obreiro não é a nervosão. O bom obreiro, o bom obreiro, não é aquela que tem uma resposta na ponta da língua para qualquer um. Você já viu pessoas que são assim? Tem uma resposta para qualquer um. Não, porque é assim. E deixo uma lágrima para vocês. Pessoas assim, geralmente, não merecem. Se o nível de informação é baixo, na maioria das vezes. Ou estou exagerando, gente? Não estou exagerando? É isso mesmo que vocês presenciam? Pode olhar. Tem resposta na ponta da língua para qualquer um. Casamento é ruim? Você já viu o casamento? A vergonha. Isso é se estiver casada ainda. Porque a maioria perde o marido. A maioria dos homens, assim, perde a esposa. Termina a vida sozinhos. Não consegue namorar. Não consegue se relacionar. Não consegue ser um bom obreiro, meu Deus. Porque o obreiro tem que ter que viver. nem sempre você precisa falar. Nem sempre você precisa discutir. E aprenda isso. Discussão não vale a pena. Em hipótese alguma. Pode olhar aí o casamento onde discutiu. Me diz que discussão mudou o seu casamento. Mostra. Mostra para mim alguém que mudou de vida discutindo. Não é de verdade. Eu ouvi uma frase. Ouvi, não. Eu li. Eu tinha 20 anos de idade. Eu gostava muito de debater. De discutir. E pá. E mostrar meu ponto. É, irmão. Mostrar que eu li e que eu sabia. E a frase dizia o seguinte. Ninguém vê-se uma discussão. Todas as vezes que você convence alguém contra a vontade, a pessoa vai manter a opinião anterior. na sua frente já vai até concordar. Mas quando sai de lá que... Eu vou... Eu não sei para acreditar assim. Eu sei para... E vou continuar assim. O bom obreiro ele é diferente. Ele não tem aquela frase. Eu perco um amigo mas não perco a piada. Ou eu perco a amizade mas eu não perco a discussão. Ele diz eu prefiro perder a discussão. Eu prefiro. É mais preferível. Eu já tratei aqui na igreja de pessoas que eram assim para discutir. E quando foi um dia essa pessoa estava exposta a uma situação de discussão muito grande. Aí ele diz que lembrou do meu ensino e diz pastor me calei não discutir. A garganta ó deu quase sabe aquele nó aquele nó que dá e quando dá o ó dá quase que a vontade de chorar e gritar diz pastor veio na garganta e eu travei. Fui e o que aconteceu? O pastor passou uns dias a pessoa me procurou e me pediu perdão. Eu disse imagina se você tivesse discutido. Você não ia conseguir isso. Não discuta. Perca a discussão a menos que você descobrir que a discussão vai resolver mesmo. Que a discussão de fato vai resolver e colocar tudo em ordem. Então tem que ser equilibrado pronto para aceitar conselhos. porque pessoas que não ouvem o conselho também não avançam. Porque tem pessoas que nunca menorem o conselho. E nós já estamos vivendo uma cultura aonde as pessoas não ouvem. Porque as pessoas vêm para a igreja e vêm dias aqui que eu tenho que chamar a atenção e dizer ó gente presta atenção estou pregando porque já vem de uma cultura. Que cultura que vem? Ela viu criança falando criança falando o que? Criança. Tudo que você faz perto das crianças a criança aprende. O seu cérebro ele é como uma espécie de um computador um software um HD as coisas são registradas. Então quando criança às vezes o marido chegava para falar com a mãe quer que a mãe dizia ah que não sei o que ela foi aprendendo que na vida você não tem que ouvir. Aí quando a mãe ia falar com o pai é que não sei o que foi aprendendo que não soube. Aí cresceu assim ó não ouve o pai não ouve mãe aprendeu a não ouvir quem ensinou? A mãe quem ensinou? O pai ou então já ouve resurgando returgando rebatendo discutindo eu lembro que um dia eu comecei com um pastor de uma igreja muito grande e o senhor me olhou para mim e disse pastor eu quero ir em São Paulo que eu quero comprar umas roupas em São Paulo você sabe que São Paulo é uma cidade que existe o maior turismo comercial do país e as pessoas compram roupas aqui para abastecer boutiques e lojas não só no Brasil no mundo o dia que você tiver dúvida pega um voo que é nacional você vai ver muitas pessoas eu que vim em São Paulo comprar roupas para levar para outros países quando aquele homem diz isso para mim eu falei o senhor deixa eu olhar o seu guarda roupa por ele ser meu amigo eu falei posso usar o seu guarda eu diria eu espero o senhor não precisa comprar terra você vai jogar dinheiro fora do terra você acha que o senhor precisa foi se eu precisar ajustar esses seus terros porque o seu terro conhece o seu guarda ou o terra tudo grandão mas está pisando em cima passa a manga tudo desajustado semblante bom caiu na hora mas ele era meu amigo ele deu a disfarçada passou seis meses eu volto na cidade novamente quando eu volto aqui o camarada coloca os terros dele eu falei a Paulo que você comprou esse ele falou comprei nada eu mandei assustado eu disse como que é o homem todo elegante todo fino caminhando ele me contou ele falou no dia que você volta a minha roupa eu fui dormir triste acordei triste falei até com a minha esposa ficou o camarada bem fala da minha roupa sim mas eu parei e fui olhar todas as minhas roupas sabe o que eu fiz? cheguei à conclusão que só tinha razão eu ia gastar uns oito mil reais a dez comprando o teto e eu gastei mil e quinhentos com a colhade e olha como eu estou me abraçou e me deu um beijo mas na hora eu não quis ouvir você quer ser um bom obreiro escute sem retrucar escute sem fazer caras e bocas porque tem pessoas que fazem silêncio mas eu estou escutando é, fala, vai já terminou? pronto? isso é uma estupidez que não tem limite olha para alguém e fala assim você age assim mas você é um estúpido isso é estupidez como que você deve ouvir as pessoas? primeiro buscando os olhos segundo cria imagens para tudo que a pessoa está falando quando a pessoa fala assim ó se você colocasse uma camiseta branca iria convidar mais já queria imagem nessa roupa você com a camiseta branca e continua ouvindo é se você equilibrar a sua alimentação fará de ficar comendo muito fã pizza e começar a criar uma saladinha já começa a se ver comendo folha verde verde sabe por quê? você não vai esquecer do que a pessoa está falando você tem que aprender a ouvir e Tiago capítulo 2 ele diz sede pois todo homem pronto para ouvir tardio para falar para alguém liga a Deus Deus te deu dois olhos dois ouvidos e uma boca fala olha mais escuta mais e fala menos e um obreiro precisa ouvir as coisas sem ficar levando para o lado pessoal porque é ruim você lidar com pessoas imaturas tudo leva para o lado pessoal tudo gosta de mim não dá o obreiro tem que ter maturidade e tem que aprender a olhar as coisas a partir de uma ótica espiritual e ministerial a igreja está em uma fase de crescimento sim ou não? sim para crescer tem que ter cobrança você está achando que quando dá um intervalo do jogo o jogador vai para o vestiário chega lá o técnico fica assim salta ó nada ficou a sala diz que um dos jogos do Brasil estava lá aquela turma Ronaldo Fenômeno Ronaldo Gaúcha estava o rimbal aquele grupo que valia quase um milhão de tanto dinheiro e eles terminaram o primeiro tempo sem fazer nem um gol aí o técnico quando chegou no vestiário no intervalo Filipão ele olhou o instrumento escolar olhou para a equipe e disse só para eles não acredito que vocês ganham o salário que ganham para jogar esse futebol que vocês jogaram eu não acredito só disse isso disse quando essa turma volta no segundo tempo a rede balançou e balançou de novo e o camarão da morte ficou no engeuco porque eles ouviram imagina se eles ficasse retrucando o técnico não é que eu ganho porque era não eles paravam e se conscientizaram você sabe por que tem pessoas intimidadas porque não vão sabe por que tem casamentos fracassados porque não vão às vezes a sogra a sogra e ela tem que ouvir a sogra ela já tem mais tempo do que você em relacionamento já passou por crise que você passou às vezes a avó alguém de mais idade olha para você e diz olha faz assim assim aí ela diz é é é é uma hora o casamento da casa uma hora vai entrando em crises maiores pai ouve um conselho pode mudar a história então o pobreiro ele tem a terceira característica ele trabalha por gratidão a Deus que de jeito que eu trabalhava eu preciso ir aí eu passei trabalhando ninguém está me vendo é exibido todo exibido tem essas praças eu faço faço e ninguém me vê não serve com a sua pobreza não serve porque o pobreiro ele trabalha primeiro para quem? para Deus Deus está vendo? vai ter recompensa? se o pastor não te recompensar Deus vai recompensar? isso já basta gente eu compreendi numa igreja com o pastor e durante quatro anos quantos anos? ele só deixou pregar duas vezes você está achando que eu amava o meu pastor? foi o melhor em quatro anos só deixou pregar duas vezes eu ia para os cultos quando eu chegava no culto eu chegava cedo ele vinha com a mala grande eu tirava a mala dele do carro levava até o culto colocava no local e a bíblia dele ficava de olho para não faltar água ficava de olho para ajudar tudo ele deixava pregar e detalhe ele sabia que eu viajava por aí pregando está achando porque Cristo foi alguma vez? nunca eu aprendia muito ouvindo muito você dizia quase sabe essa igreja porque o pastor ele está te dando oportunidade eu dizia mas eu estou aprendendo tanto como eu vou sair daqui? nem tudo na vida é microfone nem tudo na vida é título de diálogo de pastor ou de obrego na vida o aprendizado fala mais alto que tudo e eu trabalhava com muita alegria não é à toa que quando tinha cultos vazios na igreja sabe quem era chamado? com 17 anos eu era chamado ele chamava e fazia pro copo me diz aí como que a gente vai fazer para encher esse culto mas só espera um pouquinho eu vou resolver isso agora no outro culto a gente já tinha mais pessoas na igreja criava eventos para a igreja às vezes eu convidava as pessoas a igreja de Chia tem lá no culto tem que limpar não é bom a pessoa dizia rapaz que bom esse cantor que veio lá hoje vinha na ponta da língua e dizia fui eu que convidei mas eu ó quieto detalhe caminhei com ele com 5 anos que caminhava juntos eu fui consagrado de membro a pastor do que? membro a pastor e se eu reclamasse? hã? e se eu reclamasse? e se eu murmurasse? e se eu ficasse tristezinho? quando meu nome foi enviado por um crivo da igreja ele falou mas Samuel precisa ser diário não ele precisa ser presbítero e ele disse e já é tudo isso ele falou já é diário está trabalhando aqui sempre foi também já é presbítero ele ajuda a organizar esses contos todos que você vê aqui e sempre nós estamos conversando depois esse moço é um pastor aos 21 anos de idade eu fui consagrado então é pra você entender que se trabalha por grátis é um arco e vou deixar o conselho se você quer trabalhar pra mostrar pra mim trabalha não faz mais nada para tudo tudo estou pedindo e te aconselhando para tudo porque se continuar assim e eu souber que é assim eu mesmo vou ignorar o seu trabalho eu quero ver o prazer que você tem para Jesus Jesus de maneira que você lá na escola está evangelizando e o pastor não está lá pra ver o líder de ser não está lá e você está evangelizando pra Jesus de maneira que você está no seu emprego ora por alguém ninguém viu mas você está dizendo que Jesus viu orando por ela de maneira que você pegou o zap aqui e pelo zap você foi o bom obreiro ninguém viu mas Jesus viu o bom obreiro precisa ter o que? senso crítico claro senso crítico mas só o que é o senso crítico é você ter a capacidade de avaliar o seu próprio trabalho isso falo em muitos lugares porque muitas vezes você tem que chamar as pessoas e fazê-las lembrarem quem elas são falta de ser suprítico quantas vezes você tem que olhar pra alguém e dizer ei menos menos você não é toda essa coisa porque não tem que ser suprítico quantas vezes você tem que olhar pra pessoas e lembrar quem elas são porque a maioria das pessoas a maioria elas sofrem de um orgulho tão grande que elas querem humilhar o seu semelhante aí sempre você tem que lembrar elas ei você não é melhor que ele você não é melhor que ele e o bom obreiro tem senso crítico ele para e todos os dias ele se analisa para saber que tipo de obreiro ele está sendo que tipo de pessoa ele está sendo eu sempre cair esse senso crítico eu pergunto para a pastora pergunto para pessoas aqui na igreja em quanto a um e as administrações estamos alcançando os objetivos as pessoas estão entendendo estão sendo claro eu pergunto isso para várias pessoas eu busco tanto porque eu pergunto porque eu tenho consciência eu não sou o maior pregador do Brasil eu não sou perfeito e alguma dica que eu ouvi pode me ajudar muito mas eu tenho que ter meu senso crítico quando eu vou estar pronto para ouvir as pessoas quando eu entender por mim mesmo que eu preciso melhor usa isso lá na sua casa olha para você e vê qual é a sua nota como esposa qual é a sua nota como marido que as vezes tem marido que igual a esposa tinha que perguntar para a esposa qual é a nota dele como marido tem uns que é perigoso bater 0,1 mais o 0 0,1 igual tem mãe que só falta quebrar o filho quando ele tinha uma nota baixa na prova tinha que procurar os filhos e perguntar qual é a nota que a sua mãe ganha como mãe tem mãe que as vezes tem nem coragem de perguntar porque se ela ouvir a nota que ela ganha é de depressão que as vezes nem nota ela tem as vezes só nem tem nota qual é a sua nota como pai a sua nota como filho você tem que ter senso reclama na escola qual é a sua nota como aluno você reclama da família pergunta para os outros ah você mesmo faz isso qual é a sua nota como irmão como filho como filha como cunhado como cunhado um bom obreiro tem senso crítico lembra que Paulo ensina isso na primeira carta aos corínticos capítulo 11 examine-se pois o homem os outros assim é o senso crítico se examine preste atenção em quem é você esse obreiro ele tem outra característica que é o compromisso com as datas nos horários deixa eu já dar um conselho para você se você é muito atrasado muito atrasado pastor não sirve para ser obreiro não serve nem para ser profissional me diz uma empresa que pode ficar chegando atrasada você conhece alguma? quem é que trabalha em área de liderança na empresa? liderança olha é o que trabalha você só dá o sinal confirmando ou não na hora que tem que mandar alguém embora aquele que chega muito atrasado é um dos primeiros ou vai na lista? senhor chefe de departamento é um dos primeiros tem que fazer uns cortes então vai pegando aí os que faltam o que? chega atrasado já vai colocando a lista esses são os primeiros vocês têm que ter horário cumprir se esforçar só quando não tiver mesmo como você chegar e assim você justifica olha eu não vou por isso e a sua justificativa tem que ser convincente ah pastor tem dia que eu não tome vontade se você é de lua assim primeiro vamos tratar essa área para depois você se omorrer porque você não pode se omorrer tem dia que eu não tome vontade porque na hora de comer você não fala o mesmo não o dia que não está com vontade de pagar eles é o dia que mais fome ah fome ah vou comer um pedacinho de chocolate vou comer esse pão eu vou tomar essa Coca-Cola não pastor não queria mas quando abrir a geladeira a lista então você tem que ter comprado por que falar o fraco? quando fala o compromisso tem que ter comprado? isso sabe por que fala o fraco? posso ver o que te responder? sabe por que? porque isso é normal na periferia eu sou daqui é normal as pessoas não terem compromisso com as coisas escuta quando eu saio para pregar os países ricos eu disse países o que? ricos ricos por exemplo na União Europeia na Europa qualquer país que eu estou na Europa França Inglaterra Portugal Espanha eles já disseram pastor vamos estar te pegando no hotel às 18 horas minha vida 17h50 eles já estão no local pontual se for um espanhol um francês um português ou um inglês no horário agora quando diz que é o pastor brasileiro que vai me pegar eu já sei 6 horas 6 horas para o brasileiro quer dizer 16h e? aí já está na conta não tem compromisso agora não vou citar nomes de países quando eu vou para os países mais pobres os mais? pobres teve um dia que eu estava no país um país de pobre uma multidão esperando para pegar pastor 18 horas eu estou aí pegada que bom 18 horas eu me arrumei 18h30 eu fui tirar o paletó para o lavassar 18h40 eu tirei a camisa 19h eu tirei a calça e eu vou deitar 19h30 19h45 eles chegam no hotel pastor pastor eu tenho que ir aí eu desci já sabia que ele estava tendo um custo alto para me levar só de ar no hotel era 300 dólares e o pastor me deu esse dinheiro depois do meu 300 dólares todo dia pastor vamos rápido eu não vou rápido e não estou com pressa pastor assim não vai pegar o senhor eu não vou pregar vocês são irresponsáveis pastor estou calmo eu estou calmo porque se eu perder a calma eu não vou mais com vocês ok não pastor é que eu estou mais pobre quanto mais pobres são as pessoas menos compromisso tem com as coisas quem já percebeu isso? é sério as pessoas que recebem bolsas para estudar na faculdade pode olhar elas ganharam de graça e não cumprem o prazo de entregar os trabalhos elas ganharam de graça estragam tudo porque não tem compromisso você quer ser um bom brevo? compromisso tem gente que pensa que eu não presto atenção deu sete horas ele está chegando eu estou de olho você está achando que se tiver alguém que chega mais cedo eu vou dar prioridade para quem chega mais cedo isso é claro e não adianta me questionar porque é assim que a carruagem me questiona com aqueles mais compromisos o seu compromisso horário mostra o quanto você valoriza a igreja o relacionamento o quanto você valoriza a família o quanto você valoriza o seu emprego o seu compromisso eu hoje eu não tenho funcionários mas eu já tive funcionários e toda vez que precisava mandar embora os descompromissados eu dizia o primeiro eu teve vezes para o meu irmão o pastor Joel eu disse mas essa menina precisa eu disse se a precisasse ela chegava cedo eu falei ela precisa tanto quanto eu e porque eu chego cedo aqui no horário abre o escritório preparo as coisas você também chega e porque ela não chega porque ela não tem compromisso é porque ela já entendeu que ela não precisa mudar de vida tem um bom brego e um compromisso sexto lugar o bom brego ele sempre supera as suas limitações quais as suas limitações? lembra que as limitações são vocês que criam sabe essa limitação que você diz assim eu sou o time porque você porque você mesmo que está me metendo eu sou o time eu sou o time se alguém parou do time eu sou o time na rua em casa ele não é time quem já percebeu isso? aí ele mesmo diz mas em casa eu não sou o time então em casa ele é o que ele está falando ele criou a imitação dele ele criou porque ele criou porque ele foi ouvindo essas coisas ouvindo alimentando e ele mesmo começou a falar é igual quando a pessoa diz eu sou o time feia você é o que feia ela diz você é tão linda são seus olhos aí se você disser o que ela fala ela tem que ir para você é feia o senhor é incrível mas o que você diz são limitações que você criou então o bom obreiro ele olha para os limites e ele diz eu vou superar sabe o que o bom obreiro faz? ele olha aqui para mim pregar no pastor eu vou pregar mais do pastor vou e aí se ele determinar vai ou vai? vai e você sabe qual é a minha vontade? que prega a minha vontade aqui para ele ele olha assim eu vou ter mais habilidade que o senhor essa igreja vou dirigir uma bem maior que essa ele é alguém que rompe os limites escuta aqui quanto o pastor esperar que você ganhe 10 pessoas chega lá e diz 10 para mim a pichinha já tem 20 15 diz o amigo eu supero previsto eu supero eu ficava na igreja assim eu sentava e quando eu via um pregador muito, muito pregando eu vou pregar melhor que você falar para mim lógico mas aqui você pode falar para mim também que não tem problema que eu vou te incentivar porque eu sei que as pessoas são orgulhosas elas não gostam de serem superadas mas eu sou líder eu sou um pastor eu sou um professor se eu ensino meus alunos tem que ser melhor que eu se eu não conseguir formar alunos melhores que eu é porque o meu ensino é um fracasso você tem que avançar e é o meu desejo quando você avança eu também avanço vai ser o meu prazer um dia ligar a televisão e olhar alguém que passou por essa igreja nessa igreja está lá falando pregando e as pessoas que falavam que eu te falava eu lá em espanhol passou pela vossa igreja foi consagrado eu estava lá sentou na escola de livros eu estava ensinando uau olha onde chegou rompe os seus limites quais foram os limites que te deram e limites na maioria das vezes quem coloca limites são pais e mães quem aqui é pai quem é mãe então já deixe ensinar uma clara parem com essas palavras limitadoras que você libera dos seus filhos você faz tudo errado tudo que você faz não presta você é extremenado você é um retardado de todos os filhos você é mais moda gente isso causa bloqueios aí a mãe fala tudo isso depois que é com o filho tira a volta boa vai tirar quando dona Maria é você é folgada eu sei padre olha os seus filhos como essa de você é uma bênção e olha você pode fazer melhor que isso sabe o que você pode? porque você é muito inteligente olha o filho que eu gerei os filhos mais inteligentes dos países olhe para a filha que é toda desequilibrada e diga você é uma moça tão boa tão inteligente nota 10 e eu acredito em você olha para que quer ser a pire diga você não é uma pire você é uma mulher do seu é uma dama você é dama você é princesa está tirando notas baixas ei turvinha essa moda que você tirou ela não está combinando com você pelo nível de inteligência que você tem você é muito inteligente e olha eu vou te ajudar porque a próxima moda vai ser nossa ensine os seus filhos a romper delícias e se ele estabelecer o limite dele baixo mostre para ele que ele pode ir além de Deus se ele chegar dizendo mãe meu sonho é ter uma santa fé você diz só isso? pensa na vela cruz olha louco 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 mãe eu sonho é comprar uma notinha uma fã só isso? pensa na capa saquinha eita louco louco mãe meu sonho ela tinha uma lojinha de roupa uma lojinha pensa em montar uma cigarra uma regra uma jacana de uma réde roupe os limites e eu ganho do roupe o limite e nessa igreja todos os obreiros vão romper os limites louco aleluia pastor são essas características as qualidades de um obreiro bom? sim e o que Deus espera desse obreiro? eu paro Deus espera que esse obreiro sirva e não fique esperando para ser servido aqui na igreja veem os obreiros folgados eu fico de olho folgados as vezes eu falo assim traz água para cá sabe quem faz? ele vai atrás de outro ele ó leva água tá folgado já marquei folgado aí ele fala assim ó vai ali fala com do animal isso e isso aí ele chama o outro para ir fazer o papel dele folgado esse não serve para ser obreiro porque o obreiro ele vem para ser Jesus disse que ele veio para ser e não para ser servido Mateus capítulo 20 verso 38 o bom obreiro ele luta a favor da igreja ele identifica quem luta contra a igreja escuta isso o diabo sempre vai trazer pessoas para lutar contra a igreja sempre lhe der a cegua fica atento o diabo também vai levar pessoas para lutar contra a cegua você concorda com tudo que esse líder está falando aquele diabo é o diabo é o diabo ele vem para dividir mas o bom obreiro ele luta pelo bem da igreja ele luta contra os inimigos da igreja você quer descobrir como ele é bom sabe o que é que assusta não é a pessoa falar assim olha falar do senhor isso e isso eu fico olhando como essa pessoa se sentiu tão confortável perto de você para falar tudo isso quando você criou um ambiente tão bom para uma fofoca dessa quando criou um ambiente tão bom para falar mal da célula e da sua igreja não pode ter ambiente para isso mas quando ninguém lhe falar mal de mim ninguém lhe falar mal de mim para o senhor não existe ambiente perto de mim para traidores também não há ambiente perto de mim para invejosos principalmente quando eu vejo alguém quebrado falando de alguém que está prosperando é da hora já detecta inveja inveja porque não tem nada não avança não cresce aí fica idade com alguém que tem você tem que analisar não é o que está falando apenas é quem está falando tem legitimidade então o bom obreiro ele luta contra os inimigos da igreja terceiro lugar ele é aprovado por Deus e pela igreja primeira carta de Paulo de Mós capítulo 4 verso 12 diz procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonha e o que tem de que se envergonha a vida dele não é uma vergonha o casamento dele é bom o casamento dele como diz o novo igreja é pleno eles namoram eles beijam se eles brilham se perdoam resolvem eles estão unidos eles estão bem a mulher do que tem os filhos do que tem ele é aprovado então você tem que ser o que Deus espera é que você seja aprovado é que você tenha unidade lute pela unidade da igreja escutidos nunca vamos admitir que um obreiro venha com essa conversa fiada da igreja aí eu me bato com a filanda eu falo com a ciclana eu você não serve para ser crente você não serve e posso melhorar você não serve nem para ser crente passou para o Palmar não sei lá para onde você vai mas aqui não serve se eu disser eu acho que nem eu vou querer você acho que lá na igreja católica o padre não quer essas pessoas quem já foi católico eu nunca fui lá nossa pessoa assim mas nem na igreja você pode nem voltar para a igreja de católicos pastor ocio para que? para nada a vida a gente escute é relacionamento grava isso que eu sempre bato nessa frase quem se relaciona bem sempre vai tem emprego sempre vai ter aonde morar sempre vai ter oportunidades sabe qual que? toda vez que surge uma oportunidade boa para alguém a gente pensa no primeiro grupo família sim ou não? depois da família são os amigos vocês sabem disso agora quando você não se relaciona bem você não consegue você vai falar ó gente faça amizade na igreja faça amizade no emprego faça amizade na escola seja amigo 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 inimigo deixa só o diabo ser inimigo só eu você é amigo quinto lugar que Deus espera dê sobre ele que ele respeite a liderança que ele respeite o pastor olha o que o escritório de Deus ensina no capítulo de número 13 e eu quero ler com vocês aqui vou ler para vocês o verso de número 7 olha o que diz lembrai-nos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus olha isso a fé dos quais imitai atentando para a sua maneira de viver lembra respeite honra isso são princípios quem entendeu isso diz amém então levanta a mão direita levanta a esquerda bate mão na mão que a a Obrigada.